Moto da Regio não? Vamos ver aí né? Vai começar mais um louco da semana E aí galera, beleza? Vamos aí meu Junão aqui do meu lado, eu sou o Flávio, a gente é Los Condes E pra começar o domingo, busão passando aí pra marcar presença Pra começar aqui agradecendo todo mundo que tá assistindo a gente E você quer prestigiar mais a gente? Deixa o seu likezinho aí embaixo, se inscreve no canal Se você quiser pode se tornar um louco membro também, um membro do nosso canal Que além de tá apoiando a gente, tem um monte de benefício e vantagem, um monte de coisa bacana Então vale a pena, quer ser membro? Dá o seu join aí embaixo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, todas essas coisas aí Siga Los Condes Vazamento na primária Pô, quem nunca teve esse problema de vazamento na primária, né Junão? O que que acontece? A moto De novo que eu acotei Vazamento na primária Isso é pesado, né Junão? Pô, um vazamentinho besta, cara, aí dá um trabalho e pode acarretar num prejuízo muito grande O que que acontece? Tem um regulador de voltagem e tem um cabinho que sai do estator dentro da primária E ele vai pro regulador de voltagem lá na frente, que é preso no chassi lá na frente, né? Esse e dentro da primária, bate o óleo Na emenda desse cabinho, dá vazamento A moto do Junão tava com esse problema, eu fui levar pra dar um trato lá, dá uma olhada aí como é que foi Sabe aquele vazamentinho de óleo que tá aqui? Deixa eu passar aqui, Junão Que tem aqui, ó Esse é esse cabinho aqui que sai do regulador de voltagem e vai aqui dentro pro estator Aqui, dependendo depois de um tempo, ele desgasta e começa a vazar óleo O que que nós vamos fazer? Vamos abrir a tampa e vamos fazer a manutenção Aí, ó A embreagem da moto do Junão, tá vendo? A embreagem é diferente, tona Que ela vai por força centrífuga pra colar os discos Conforme o giro vai, o giro, a rotação do motor, ela encosta Isso daqui sabe o que? O guia gosta da chove-o-head A chove-o-head tem esse monte de coisinha pra ajustar É, não, o cara não soca isso aí É, lembra da chove-o-head? Que tem esse monte de coisa aqui, ó Pode ajustar também É diferente É, esse aí já... É, esse aqui é branco Tá boa, sapato Tá boa, sapato Mas tem 50 mil também, né É, tá zero Tá zero A embreagem de roda Junão, tiraram a embreagem, véi E agora? E agora, Juninho? E agora é só alegria É, né? Vamos montar Olha o medo Olha o tranco, cara E o nosso vazamento tá aqui, ó Esse carinha aqui que nós vamos tirar Vai dar uma selada aí, né? Isso aí que a gente vai tirar o vazamento dele Chegou o chefe, né? E agora? Agora o bagulho ficou louco, mano Tá aí o estator agora Agora já tá vendo aqui, ó O Johnny tá fazendo o quê? Ele tá limpando tudo isso aqui, né, Johnny? É, porque ele vem aqui dentro A gente vai lavar, limpar agora Bem lavadinho, juntinho Pra tirar todo o resíduo de óleo E depois selar ele, né? Isso E isso é a coisa mais normal Acontecer Não pense que é uma coisa assim Que é difícil de acontecer Esse tipo de vazamento Por esse cabinho Depois de um tempo Começa a ressecar Chupeta, né? A gente fala de chupeta Como é a junção que vai aqui É a coisa mais normal de acontecer, cara Depois de um tempo Começa a dar aquela vazadinha E jogar o óleo da primária E o pior Se você não se tocar Ou falar Ah, meu Só um vazamentinho por ali Meu amigo Você vai trabalhar Com a tua primária seca Vai doer depois, hein? Depois põe uma embreagem Vai embreagem Vai pro saco Vai em rolamento Vai tudo, né? Como os repentores Acabou com tudo É E aí a parada fica ruim A gente passa ali Passei por dentro do cabo aqui, ó Pra vedar não só aqui Mas aqui também Dos dois lados Pra evitar que o olho Entre pelo cabo e saia aqui Aí ela não sai mais Aí agora na vedação Ela vai vedar por inteiro Quando eu colocar ali A gente deixa ela quieta Aí deixa ali pra ela curar Pra ela curar Agora vai colocar Aí Junão Se der merda A culpa é do Johnny, hein? Pô, porra, mano Eu vou dar um toque pra vocês Sabe que a corrente ficou presa aqui Que o Johnny colocou Porque se você tira a corrente Se você esquece qual é o sentido dela Você pode colocar no sentido contrário É isso, né, Junão? É Não é muito bom, não É, porque ela já tá acostumada Já A trabalhar no sentido fixo A culpa é do Fabinho, hein, meu? A culpa é minha, Junão A culpa é do Fabinho, cara Não deixei ele embora, velho Vai consertar Desmontamos tudo Não, e o pior que aconteceu Nem deu pra mexer na minha moto, cara É verdade É verdade mesmo Acabamos fazendo a moto, Junão Ah, mas tá bom Tá bom, ó Tá bom, ó, tá bom Eu tô andando com essa, então tem que... Deixa em ordem É Já tá regulado Vou liberar ela pra se rodar agora Pra testar ela, né Vou testar ela Vou colocar o óleo da primária Vou dar um leitinho pra criança Um leitinho Leitinho da criança Um leitinho Ó, esse óleo aqui é óleo de primária, tá? É, específico Acabou o trampo agora Vou dar uma voltinha pra ver se tá tudo bacaninha E já era, cara Pô, gente, semana passada a gente fez o evento, né De arrecadação de alimento E foi sensacional, né, Junão? Cara, a gente arrecadou 770 quilos no local, na igrejinha, no dia E hoje a gente foi informado que passou de 2 toneladas de doação A gente tem mais de 240 cestas básicas que nós vamos entregar É, foi absurda a doação É, muito bacana Agradecemos a todo mundo aí pelo empenho Pelo que ajudou a gente aí O que, na verdade, não ajudou a gente O que vocês estão ajudando de pessoas que realmente estão precisando se alimentar nesse momento aí Valeu mesmo, hein? Valeu o empenho de todo mundo Eu tô praticamente sem moto, né, Junão? Não é praticamente não O Junão deixou a moto dele comigo Eu tô até dando uns rolezinhos com a Daina do Junão E sábado agora o pessoal quis ir lá no Cuesta Café em Pardinho Só que a minha saúde não me permite andar muito de Daina, cara Tô brincando Mas é que é um rolê gostoso Mas, pô, fica abusando O cara me empresta a moto, eu tô fazendo o rolê Daqui a pouco eu devolvo uma moto dele com mais 5 mil quilômetros na conta Né? E o pessoal foi, cara E o Thiago Sabac do canal Road Trip SP Mandou umas imagenzinhas pra gente O pessoal se divertiu pra caramba lá no rolê Montaram um bonde legal pra caramba E o que foi legal, cara É que o Roninha, o filho do Ronaldinho Roque Roubou a moto da mãe E foi no bonde Acho que foi o primeiro rolê dele Acima de 100 quilômetros Ele é recém-habilitado, né? E ele foi acompanhando o pai Agora imagina se o pai não ficou babando Vendo o filho no meio do bonde ali, né? E agradecer a presença do Alex do Custom Works Que foi lá no canal Custom Works O Thiagão que fez as imagens pra gente Pô, acho que foi o... Eu não lembro, cara Mas foi uma galera monstra Eu gostaria de lembrar o nome de todo mundo que foi Mas foi, puta O Espanase O Márcio Foi uma galera monstra Se divertiram pra caramba E esse fim de semana aqui Nós fizemos um fim de semana off aqui Ficar mais próximo da família aqui Porque foi dia das mães Tudo, né, cara? Então ficar com a galera aqui E a turma rolou bem pra caramba Se divertiu nesse rolê aí Aqui, ó Rolê com a galera do Los Contos O que precisa ter? Uma igrejinha, né, velho? E a benção foi o Monsenhor Monsenhor nos abençoou a distância Negra não pôde vir Ele ficou em casa A gente tá representando aqui Galera aqui O dia lindo Olha esse céu 883 Clube Style, cara Ó, a gente Eu fui com o Léo e com o Denis A gente foi dar uma voltinha ali Em Pirapora do Bom Jesus Só pra dar uma esquentadinha na moto, né Encontrei uma 883 Clube Style, cara Vê aí como é que foi Ó, se liga esse Feren aqui, ó Que da hora, velho Colocou numa 883 O Brotherhood Feren Beleza? Beleza, cara Conta aí, velho Como é que você... Cara, é... Meio rápido assim A Brotherhood Feren começou no começo da pandemia Aí no ano passado E a gente tá até hoje aí, cara Começamos com aquele modelinho da 883 Hoje a gente tá com sete modelos diferentes de Feren Toma aí, atendendo o Brasilzão afora aí Vai na Sportster Vai, vai A ideia desde o começo foi fazer com que eles fossem adaptáveis pra qualquer moto Moto japonesa ou Harley Então, a gente já colocou desde uma intrudezinha ali até Low Rider S Caraca Não, ficou da hora Vem cá mostrar, cara Ele já botou guidãozão, né, cara É uma 883 Clube Style, cara Aí, ó Louca, velho Acabou o vento no peito Acabou Acabou No peito não dá nada É, cara Porra, ficou da hora o 883 do Rafael, cara Porra, bacana mesmo A gente veio aqui em Pirapora fazer um rolezinho Dia das Mães Hoje é rolezinho rápido, né, cara É, hoje é rolezinho rápido Tem que estar no almoço Tem que estar junto com a... Sim, não, ó Cai a casa Cai Cai a casa, velho Jabazinho rápido, cara Tem site, né Tem Instagram Arroba É, arroba Brotherhood.Ferings Aham Beleza Aí, ó Quem quiser dar um cola lá Já dá uma olhada nas motos, cara Nos equipamentos que ele tem lá, cara Olha que da hora Moto pesada Se parar errado Tá na roça, né, Junão Porque vai precisar pedir ajuda aí pro pessoal manobrar Porque não tem ré, né Tem sim Não vem original de fábrica E tem um sistema que você coloca ré em moto grande Dá uma olhada aí como é que é Essas engrenagem é que faz a ré Vai a engrenagem aqui Aí essa engrenagem Entra no meio das duas outras engrenagens pra fazer o kit reverso Aí ela tem que estar em neutro Ela tem que estar em neutro Aí aciona Você põe no neutro No neutro Aciona Primeiro o senhor engata a primeira Engata ela Põe em ré Põe neutro E já sai pra trás Aí na hora de sair o senhor vai Você pode engatar a primeira de novo Volta a alavanca pra frente E já pode sair com ela Você ia desistir da moto Eu ia desistir por causa do peso Por causa do peso A realidade não permite Porque as pernas não aguentam Porque você não aguenta Ah não, vai mudar Aí o que você faz Você sai pra pesquisar alguma coisa Pesquisando, pesquisando Depois você ligou pra mim Não lembro Fazer lá com quem já A gente está lá pra ele A gente ajudou a desenvolver uma parte do kit também Quase todo dia você está pondo uma Toda vez que você vem aqui Por incrível que pareça O avião está acompanhando bastante a gente aqui E vê que não é mentira O que eu estou falando Ó, está aí a regra Tem que estar lá direto Ah, nada Que parceira Aí vai mais Vai mais Mudou a vida Quando vai faltar mais ela anda Tá? Aí agora Só volta a alavanca É só voltar a alavanca agora Volta a alavanca Ela já fica Já está no neutro de novo Pronto Já está pronto Não volta o norte de novo Se você tem a moto pesada E vai desfazer da moto Só por causa desse detalhe Não vale a pena Não vale a pena Agora não vai vender mais Não É bem bacana esse sistema Porque A gente não fica mais na roubada Principalmente Os caras que andam de ultra E tem um problema de estatura Tudo Você pode ir lá Engapitar a resinha Manobra ela rapidinho E não tem mais tempo ruim Olha galera Los Contos agora Está com a parceria Monstra Com a My Helmet A My Helmet Está começando a produzir Um capacete exclusivo Só para a Locumember Dá uma olhada Nesse comercialzinho Com a My Helmet A My Helmet Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vale a pena aí, louco membro, que quiser ter o capacete mais realmente exclusivo louco do Los Condes, é só pegar. Siga Los Condes. A semanazinha tá indo aí, aviso que nessa semana o Buzina Molhada vai ser na quinta-feira. A gente vai estar com a Eliana Malísia, falando da acelerada Eliana Malísia, vai estar com a gente. Pô, bacana pra caramba, mais um dia de conversa descontraída aí com todo mundo, né cara? Fala, suas americanas de Araque. E aí, suas loucas? Mocinhas. Semana do Dia das Mães. E nesse Buzina Molhada, o assunto são as mocinhas. Elas só vão na garupa ou será que elas também pilotam? Lugar de mulher é na garupa? Claro que não. Tá louco? Alguém me chamou? É na garupa, mas é também pilotando, cara. E pra falar sobre isso, a gente vai ter uma convidada muito especial. Minha grande amiga Eliana Malísia, acelerada. Buzina Molhada, nessa quinta-feira, no Trocando Óleo. Te vemos no futuro. We can't do it. Você já visitou o site do Los Condes? Já visitou o Instagram do Los Condes? Do Junão? Já viu as nossas redes sociais? Entrou no nosso grupo do Facebook? Cara, aproveita aí, meu. Entra lá, fica sabendo das novidades nossas. Participa com a gente, interage com a gente. A gente tá no Facebook, tem a fanpage. No Facebook tem o grupo. No Instagram tem a nossa do Los Condes. Tem a do Junão Manzato também, se vocês quiserem entrar. Tem o nosso site. No site a gente tem a relação de vídeos nossa. Tem a nossa loja virtual. Tem um monte de coisa. Vale a pena ter o nosso blog, cada vez com um textinho diferente. Se cadastra lá no nosso site também, pra poder receber as novidades e promoções que nós vamos fazer. É bom pra todo mundo e deixa a gente feliz também. É uma maneira de você, né? Tá retribuindo um pouco pra gente aí. Você curte Los Condes mesmo. Então, visita o nosso site e vê tudo. Fica mais perto da gente aí. E, ó, a gente vai fazer uma coisa agora. Todo mês, uma vez por mês, nós vamos fazer um encontro na igrejinha. Então, a gente vai estipular um dia e todo mês a gente fazer um encontro na igrejinha pra poder conhecer mais gente, conversar com todo mundo. Não dá pra ir todo domingo porque a gente também quer andar de moto, né? Então, todo mês a gente vai fazer um rolezinho. E, pra alô com o member, em breve vai estar disponível lá o nosso roteiro de rolê. A gente, de 15 em 15 dias, vai fazer um rolezinho marcado com todo mundo aí. A gente sai pra um rolê, pra um destino específico. Já estamos preparando tudo. Então, segura aí que logo mais vai estar disponível. Sigla Los Condes. Ó, tá apresentando aqui, né? A camiseta nova, tão bonitão agora aí, ó. Quer ficar de preto? Fica. Quer ficar coloridinho? Fica também, né, cara? E agradecendo aí todo mundo para mais um louco da semana. E, ó, bomba! Essa é pra você que aguentou ficar até agora. Cara, você curte viajar, curte ir pra estrada aí. Quer um lugar pra você parar, que esteja acostumado a receber um motociclista e ter uma acomodação honesta e bacana, já voltado com um receptivo exclusivo pra motociclista? Vem coisa boa aí, né, Junão? Cara, vem coisa boa aí. Se prepara, tá? Meu, boa semana pra todo mundo aí, que todo mundo tenha a semana cheia de saúde, sem problema nenhum, ou com os probleminhas pequenos, né? Porque é difícil ficar sem problema nenhum. E vamos seguir, gente. Até semana que vem aí. Valeu! Tá na hora de meter marcha, né? E aí Transcrição e Legendas por Query